Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, tenho um recadinho para você. Quero fazer um convite para que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita, que será realizada no dia 7 de maio. Você pode nos ajudar adquirindo uma das cartelas do nosso show de prêmios. Você pode comprar a cartela de R$ 50,00, a dupla chance, ou a cartela de R$ 35,00, a chance única. Adquirindo uma destas cartelas, você concorrerá ao total de R$ 70.000,00 em prêmio e ajudará a manutenção dos nossos serviços da nossa igreja. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria, mais uma vez na nossa meditação diária da Palavra de Deus. Hoje, o texto que nós queremos meditar está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 31 a 32. Vamos ouvir o texto da Palavra de Deus? Caríssimo irmão, caríssimo irmã, nós estamos dentro da oitava da Páscoa. É segunda-feira da oitava da Páscoa. E a grande alegria da Páscoa é a ressurreição do Senhor. Ele não permaneceu junto aos mortos, Ele ressuscitou. E isto é um evento único na história da humanidade. Jesus é aquele que vence a morte. E antes dele, ninguém tinha feito isto. E depois dele, ninguém ainda o fez. Ele é a primícia de Deus. Aquele que, em primeiro lugar, venceu a morte, para que todos nós, também, um dia, pela glória de Deus, possamos também vencer a morte. E isto, para nós, meu irmão, minha irmã, é significativo. Nós temos testemunhas oculares desta vitória de Jesus. Os apóstolos são as testemunhas de Cristo. De Cristo ressuscitado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, já diz para nós o apóstolo, nossa fé seria vã. De nada valeria o nosso testemunho, a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, certamente não chegaria até nós o Evangelho. Certamente os discípulos teriam se dissipado, teriam se perdido pelo caminho. Mas é a experiência com Cristo ressuscitado. É como Tomé fez, tocar no Senhor ressuscitado, que alimenta a nossa fé. Esta oitava da Páscoa, são estes oito dias, celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. O nosso Senhor venceu a morte. O nosso Senhor ressuscitou. Quando nós participamos de um velório e choramos por aquela pessoa que nós tanto amamos e que partiu deste mundo, nós estamos ali chorando por alguém que amamos e que morreu. Mas a esperança em Cristo ressuscitado, a fé em Cristo ressuscitado, coloca em nosso coração também uma certeza. Assim como Jesus venceu a morte, nós também um dia poderemos vencê-la. Nós também um dia faremos parte desta grande assembleia, deste grande corpo místico dos ressuscitados com Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos sempre convidados a pedir ao Senhor, nas nossas orações, no nosso dia a dia, que nós façamos esta experiência de fé com Cristo, com o nosso Senhor. Quando se faz esta experiência, tudo muda. Quando a gente faz a experiência com Cristo ressuscitado, tudo muda. Quando a nossa fé é fundamentada na ressurreição de Cristo, tudo muda. A gente não desiste. Se você conhece alguém que desistiu da sua fé, que abandonou a igreja de Jesus Cristo, certamente esta pessoa ainda não tinha feito a experiência com Cristo ressuscitado. Porque quando se faz esta experiência, tudo pode acontecer, mas nós sabemos quem é aquele que nos dá a vitória. Por isso, no dia de hoje, nós queremos rezar, pedir ao bom Deus, que Ele conceda a cada um de nós, que estamos vivendo este tempo da Páscoa, esta oitava da Páscoa, nos conceda a graça de tocar, de experimentar Jesus ressuscitado. que nossas vidas ganhem sentido com esta experiência. Quando você for rezar, peça a Deus esta graça. Senhor, eu quero experimentar Jesus Cristo ressuscitado. Senhor, eu quero tocar no Senhor ressuscitado. É isto que dá sentido à nossa vida. É nós olharmos para tudo o que está acontecendo aqui, e sabermos que o nosso Salvador venceu a morte. Sabermos que o nosso Pai é quem sustenta tudo isto aqui. E por mais que apareçam adversidades em nossas vidas, aquele que venceu a morte nos sustenta. Aquele que venceu a morte nos garante a vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus ressuscitado. Tenha fé nele. Não olhe para as dificuldades da sua vida. Não olhe para os problemas que se apresentam. Olhe para o nosso Deus. Olhe para Jesus ressuscitado. Ele que veio ao mundo para nos salvar, ressuscitou. Vivo está. E está no meio de nós. Está conosco. Que o nosso bom Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, derrame sobre você, sobre sua família, as graças e a bênção do Senhor ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.